Aplausos Escolhe o esmalte meticulosamente Por ver razões na cor que irão se explicar Pra tudo funcionar simplesmente Como um gesto espontâneo invulgar E depois da cor O que virá? Se o mundo combinar felicidade e tristeza dentro do mesmo time Lugar que não se vai é o que há pra duvidar Se é só isso que existe vai confirmar o olho que olhou Ou esperar o sonho que ninguém sonhou Ouve você Quer chegar Espalha a graça pleno presente E mesmo ausente é doce sua falta Espelha o mar, o lago, meus dentes Com um beijo posso ver sua alma E depois que eu vou Não vou voltar Enorme o seu lugar quase o vento Mas é dentro de mim mesmo que cabe Não há vogais a mais no silêncio Não há vogais a mais no silêncio Que morre se faltar a palavra E depois Falou Preciso mais Se o mundo combinar felicidade e tristeza dentro do mesmo time Lugar que não se vai é o que há pra duvidar Se é só isso que existe vai confirmar o olho que olhou Ou esperar o sonho que ninguém, ninguém sonhou Onde você quer chegar Não há vogais a mais no silêncio